Então, Deus continuou confiando de Abraão, Abraão e o Abraão, mas ele também, aquele povo naquela época, deu as costas para Deus. E aí, passado o seu tempo, Deus olhou para aquela multidão e escolheu o que? Depois de Noé, Abraão, Abraão e Adão, Moisés. E eu falei aqui, Moisés foi excluído, não teve direito a nada, Moisés só chegou assim, Senhor, como que eu vou fazer isso? Pega o teu cajado. E do cajado, batia na meca, saia sangue. O cajado virava cobra. Tem uma passagem linda, que eu acho muito bonita, que a gente conhece um pouco a nossa igreja, a gente tem que ver a simologia da nossa igreja, as nossas imagens. Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer o que eu acho bonito. Tem uma passagem linda que eu não me recordo agora, que Moisés estava, com o seu exército, enfrentando o exército do inimigo. E Moisés estava no alto do monte, e o exército de Moisés estava ganhando a batalha. E ele levantando o cajado, o poder do cajado que Deus deu a ele. Enquanto o cajado estava abenotado, o exército ganhava a batalha. Quando o próximo de Moisés cansava, e o cajado abaixava, o exército perdia a batalha. Isso para a Bíblia. E ele volta no monte para levantar o raio. Aí, a Bíblia conta que, com o perceber que a força do cajado, segurava o braço do Moisés, para que ele não abaixasse o braço. E que ele pudesse vencer a vida. Olha a primeira percepção da intercessão pela Bíblia. O exército estava ganhando a batalha. O braço do exército estava ganhando o exército. Segurava o braço dele, para que o cajado tivesse levantado. E ele terminasse a batalha. E ele terminasse o braço dele. E ele sabia que ele digging dentro de Moisés. Vocês ne tinham que pegar ele a batalha. E ele não pegou ele. E ele tá um pensamento de erna. E ele não pegou ele a batalha. Obrigado.